Com vista a melhorar a prestação dos serviços de saúde na cidade de Maputo, o secretário de Estado, Vicente Joaquim, procedeu esta quinta-feira, 10 de fevereiro, à entrega das duas ambulâncias aos hospitais gerais de Xamanculo e José Macamo. Na ocasião, Vicente Joaquim afirmou que a entrega das duas ambulâncias demonstra o compromisso que o governo tem de fornecer serviços de saúde e de qualidade aos cidadãos e deixou recomendações claras. As ambulâncias não são meios para o cumprimento de agendas pessoais e obscuras. Elas não servem para o transporte de bens pessoais, muito menos transporte de familiares e amigos. As ambulâncias, hora entregues, servem única e exclusivamente para assistir atempadamente os utentes dos serviços de saúde. Servem ainda como meio de elevação do nível de humanização dos serviços, com ênfase no atendimento com qualidade e satisfação das necessidades dos utentes. Atualmente, a cidade de Maputo conta com um total de 25 ambulâncias que irão concorrer para a melhoria do sistema de referência dos pacientes das unidades sanitárias.